...de casa, uma policial feminina acabou atirando dele e ele perdeu a vida. Nós estamos com o nosso repórter lá do estado do Maranhão, Ronaldo, que vai trazer detalhes deste ocorrido, que não deixa de ser um ocorrido, para ser bem apurado. Ele estava aí, ó, com essa turma do grau, e na hora da abordagem policial, ele teria tentado fugir para dentro de casa. O Ronaldo nos traz mais informação. Pois não, Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde, esquilas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Ronda Campeão. Silas, na verdade, eu estou exatamente no velório do jovem Marcos Vinicius, de apenas 22 anos, aqui na rua Imperatriz 1, no município de Governador Edson Orbão, a cerca de 650 quilômetros da capital São Luís. Na tarde de domingo, o jovem Marcos Vinicius estava com os amigos, fazendo o chamado grau, fazendo manobras aqui nas ruas do município, quando recebeu ordem de parada de uma guarnição aqui da cidade. O Marcos não obedeceu essa ordem e fugiu da guarnição. A guarnição, então, o perseguiu pelas ruas da cidade, e já na esquina da casa do jovem, a viatura parou, e uma policial, o acabo Sabrina, desceu do carro, desceu do carro, que começou a atirar no jovem Marcos Vinicius, que conseguiu chegar em casa e adentrar a sua casa. Só que a policial não parou na porta da casa dele, Silas. Ela adentrou na casa do Marcos Vinicius, ela já estava atirando nele na rua, e chegou na porta de casa dos fundos, ela entrou pelo beco, atirou nas costas do jovem, atirou nele pelas costas, na frente da mãe. A mãe nos relata, inclusive vai falar conosco, que pediu para que ela não atirasse no filho, que ela não matasse seu filho, mas não adiantou muita coisa. Ela atirou nele mesmo assim, e ele morreu nos braços da mãe. Nós vamos agora falar com alguns familiares, vamos falar aqui com o Lucas, o Lucas, que é tio, na verdade é primo do jovem Marcos Vinicius, que também acompanhou tudo. Lucas, como que foi essa história? Foi como vêu a cidade, fechou a cidade, inclusive tivemos muitos protestos a noite toda na frente do DPO, aqui na porta da casa do Marcos Vinicius. Chocou, acabou com a família essa situação. Bem, bem, Ronaldo. Ontem era para ser mais um domingo, a gente reunido, assistindo o jogo na casa do meu padrinho, que é ao lado da casa do Marcos Vinicius. Quando, de repente, a gente se depara com tiros e gritarias, e logo salta fora para botar as crianças para dentro de casa, que eles estavam brincando aqui fora na área. E quando a gente sai para fora, a gente percebe que é o Marcos Vinicius, que ela vem atirando da esquina, começa na esquina da casa, e ela vem atirando com a pistola. Ele correndo para dentro de casa e ela entra atrás. Ele correndo com a moto e ela entra atrás. E antes de chegar na porta da casa, a mãe dele, a gente começa a aclamar para ela parar, para ela parar de atirar, que ele já está em casa, que ele ia entregar a moto, porque ele já estava em casa, ele ia ser imobilizado facilmente, ele não é um menino ruim, ele nunca usou droga, não bebia, não fumava. Então, assim, trabalhador, trabalhador na empresa de naturais, o Superdog aqui da cidade. Então, assim, pessoal... Era um garoto de bem, não tinha passagem pela polícia. Nenhum, nenhum tipo. Só gostava mesmo de empinar a moto, fazer manobras da moto. A gente tem que falar o fato, a realidade, ele gostava. Então, assim, pessoal, uma ocorrência de moto não é uma ocorrência para tirar, interromper um sonho de uma criança, porque o Marcos era uma criança, um menino trabalhador, amoroso, carinhoso, cuidadoso com a família, com a mãe, com os irmãos. Então, assim, fica a nossa indignação. A gente cobra um posicionamento do Comando-Geral, da Secretaria de Segurança Pública, do Ministério Público, de todos os meios. A gente está cobrando essa resposta. Até então, não sabemos, paradeiro da Cabo Sabrina... Ela até agora não se apresentou. A Cabo Sabrina não se apresentou. A Cabo Sabrina que assassinou cruelmente, brutalmente, Marcos Vinicius em sua casa, na frente da sua mãe e de toda a sua família. Então, o que a gente quer é justiça por Marcos Vinicius. Deixa eu dar uma olhada para a gente. É isso aí, Silício. Como você pode ver aí, estão todos indignados. A noite foi marcada por protestos. Os amigos e familiares estão também organizando outro protesto pacífico para a hora do sepultamento, que vai ser logo mais às 16 horas. E a pergunta é, onde está a Sabrina? Por que os outros dois policiais que compunham a guarnição se apresentaram e ela não se apresentou? E ela, lógico, não está sendo considerada fora agida porque não tem um mandado de prisão. E outra coisa também que chama a atenção é que não tem até agora um posicionamento do comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão sobre casa. Vamos conversar agora com a mãe aqui do Marcos Vinicius, com a Dalva, ela que presenciou tudo e pediu na frente da policial que não assassinasse. Chega mais à frente aqui, por favor. Que assassinasse o seu filho. Está aqui a Dalva, mãe do Marcos Vinicius. Tem alguma pergunta para ela, Silas? Olha, é um momento tão triste, né? A senhora viu, a senhora viu, a senhora viu a cena do crime. A senhora chegou a falar com a Cabo Sabina, Sabrina, antes dela disparar, fazer o primeiro disparo, a senhora chegou a pedir a ela que não fizesse o disparo que era seu filho? Na verdade, quando eu ouvia o barulho da... que ela estava atirando, eu corri para a rua, né? Aí meu filho já vinha vindo na rua e ela atirando e eu pedindo para ela, para, pelo amor de Deus, para, não mata meu filho, não. Pelo amor de Deus, é meu filho. Eu implorava para ela, eu pedia, pelo amor de Deus, senhora, não mata meu filho, não. E ela insistindo atirando. Ela entrou na minha casa atirando no meu filho. Olha, então tá. E morreu no seu braço. Morreu. E o pior, ela matou, ela matou, ela saiu atirando aqui, tinha criança na rua, eu estava com meu filho de seis anos, meu filho de seis anos, viu tudo, 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 a pena. Meu filho, ele estava de choque. Imagina, né? Quer dizer, ela já tinha feito alguns disparos, o disparo não tinha atingido ele ainda e você gritou que não atirava, porque você era mãe. Eu acho que o seu filho, naquele momento, ele não representava nenhum perigo para Sabrina, porque ele estava em fuga, né? Em fuga e desarmado. Então não tinha porque ela continuar os disparos, mesmo ele não atendendo, né? Infelizmente, viu, é um negócio que falta preparo aos nossos policiais. Numa hora dessa eu não posso ficar do lado da polícia. Infelizmente, ele furou a barreira, ele furou a barreira, mas a mãe pediu que ela não atirasse e ela continuou atirando. Pois não, querida, pode falar. O meu filho era um menino trabalhador. A única coisa que ele fez de errado é porque ele era apaixonado por moto. Trabalhava, desde criança. Meu filho sempre trabalhou para conseguir as coisinhas dele e ela foi tão irresponsável que eu pedia para ela parar de atirar e aí ela não parava. A intenção dela era matar meu filho mesmo. Ele morreu, Silas, na cozinha da casa da Dalva porque ele entrou pelo beco aqui ao lado. A cabo Sabrina entrou atrás atirando e o último tiro que ela deu já na frente da Dalva e ele morreu nos braços dela com um tiro covarde. Foi certeiro nas costas do jovem, desarmado, que já tinha adentrado a sua casa e os outros dois policiais, eu acho que talvez mais experientes, ficaram do lado de fora. Mas a cabo entrou na casa e efetuou o disfarro fatal. Mal preparada a policial. Inclusive chegou a passar mal, Ronaldo, a policial depois que viu que tinha feito uma merda. Foi isso? Existe esse relato, Silas, mas a gente não sabe até que ponto ela realmente passou mal pelo que percebeu que fez ou se foi ali simplesmente... Ela precisa pagar por este crime. Foi imprudência aí, a olho nu, percebe-se que foi imprudência porque o menino não representava risco para ela. Ele representava fuga, mas não risco. Porque quando você fura uma barreira que você representa risco para a sociedade e para a barreira policial, aí sim, aí sim, se atira. Mas se ele não representava risco, a mãe interceptou pedindo que ela não atirasse. Aí foi totalmente imprudência, a olho nu, a gente pensou. É, negócio sério. Sério, viu? Ela falou assim... Eu pensei que o seu filho estava armado. Hã? Ela falou assim... É porque eu pensei que o seu filho estava armado. Aí a minha irmã falou assim... Você não está pago para pensar, não. você está pago para trabalhar. Esse menino nunca andou com arma. Quem conhece o meu filho aqui? O seu filho nunca foi menino de consultório. O seu filho deu as costas para ela, não foi? Ele estava correndo tão automaticamente... Ele vinha vindo, na verdade, ele vinha empurrando a moto com o pé, porque ele já tinha estourado a corrente da moto no primeiro tiro, né? Ele estava de costas para a policial, não é isso? Isso. Ah, então não representava risco, né? Quando alguém te dá as costas. Ele estava de costas. Olha, então, eu gritei a ele. Meu filho, entrega essa moto. Ele nem olhava para mim. O negócio era só chegar e guardar a moto. Ele morreu aqui dentro de casa e conseguiu trazer a moto para dentro de casa. Tomara que não fique impune isso. Porque bem aqui em Floriano, no Piauí, a minha terra ali, a minha terra adotiva, já aconteceu isso, mas lá o cara furou o bloqueio da barreira e foi assassinado. E o policial hoje já está solto, não teve nada com ele. Tomara que não aconteça isso aí na região de Imperatriz, no Maranhão. porque Edson Lobão é aí na região da Grande Imperatriz, né? Tá bom, Ronaldo. Muito obrigado. Triste essa informação, hein? Muito triste, viu? A polícia do Maranhão tem que tomar providência porque é uma vida, a vida do menino não volta mais. A mãe está aí, mas só a gente que é pai, que é mãe, sabe o que essa mãe está sentindo, o rasgo que essa policial fez na vida dessa... Aplausos